Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como aqui no Balcão da Óptica a gente está muito mais próximo dos clientes, é comum chegar diariamente aqui e perguntarem para nós Estou com dor de cabeça, sabe por que é para a falta de óculos? Deixa eu explicar para vocês, e muitas vezes sim. Se você é míope, quer dizer que você enxerga muito. Então o que acontece? Você tem que colocar um grau negativo para diminuir a sua visão que você enxerga mais. Se você é hipermétrope, quer dizer, você enxerga menos. Aí é preciso fazer o que? Colocar um grau positivo para fazer você enxergar mais. Se você tem uma presbiopia que é para chegar para perto, o que acontece? É preciso fazer um óculos para compensar o músculo ciliar que está trabalhando mais. Ou seja, você deve sim ter algum problema de visão. E o que você tem que fazer? Procurar um profissional, um oftalmologista, para que ele te indique o grau certinho para compensar essa tonicidade. Ou uma outra forma de tratar uma patologia que você deve ter. Se você está com dificuldade de marcar a sua consulta pelos órgãos públicos ou não tem um plano de saúde, nos procure aqui do Aticuritiba, que nós temos alguns parceiros e você vai marcar a sua consulta particular com um preço super acessível. Não é venda casada, a gente está passando exclusivamente ou repassando um voucher de desconto. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico do Aticuritiba. Estamos em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado de Riachuelo. Se você tem algum amigo ou você mesmo passa por essa situação de dor de cabeça e muita irritação no seu olho, nos procure. Ou compartilhe com seus amigos nas nossas redes sociais. Valeu, um grande abraço.